Lembro-me da primeira vez que te vi E eras estranha para mim Menina perfeita, sem noção Obsecada pela perfeição Com tanta escuridão No seu pequeno coração No início foi difícil Ser amiga de alguém como tu E a unia do destino que nos juntou Em aventuras como a de nós causou Juro que foi sem querer O teu diário eu não queria ler Houve drama entre nós Sentimentos caíram como dominós Para recompensar o meu salvamento Eis o livro da azura bailando Um monstro grome enfrentaremos E esta noite bailaremos Vem comigo E juntas nós conseguiremos enfrentar todos os nossos medos Acredito em ti E em mim E em mim Não entendo o porquê Que ninguém o mais vê Sentimentos a revoltar Com a decisão que tenho que tomar Tu nunca desistir Tu nunca desististe de mim Era tão raro eu sorrir Mas foi tudo graças a ti Agora tenho lugar onde ficar Eu sempre fui obediente Estudiosa e paciente Dei-me o melhor de mim Mas amar-te nunca terá fim Mas amar-te nunca terá fim Nunca deixarei Com meu pai e minha mãe Não sabem que eu amo alguém Por isso pode arruinar O trono que eles querem me dar Estou perdida neste mundo Onde basta um erro E vai tudo ao fundo Nesta noite dançamos e giramos ao luar Hipnotizada eu estou com o teu olhar Noite caliente de verão Onde poderei ouvir O bater do teu coração Sabes que eu amo-te tanto mas Eu não tenho coragem de te dizer Até chegar o momento Eu estarei aqui contigo E será para sempre